Oi gente, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai limpar o chiqueiro ali, que o homem vem buscar os leitões. Vamos ali que vocês vão ver, a gente vai lavar o chiqueiro, que de tarde ele vai vir buscar os leitões para levar os leitões lá e vai embora. E tem novidade, o meu tio comprou outro porco para engordar. Ele não está aqui porque ele está lá em cima, cruzando uma porca, mas ele vai chegar aqui em casa e a gente vai castrar ele. Qualquer coisa depois, eu faço um vídeo curto aqui mostrando ele, um novo capado que a gente vai ter aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui, ver se tem água para vocês criar ação. E também tem que dar uma olhadinha ali que está nascendo uma reco. Ali, tem água, vamos ver ali se já nasceu os marrecos tudo. Abri a portinha aqui. Vocês não ligam, não estão só ligados. Está aqui a piada que não está jogando nada. Não sei nem porquê ela está aqui. O que é isso? Está agarrado, parece. Já nasceu, gente. Já nasceu. Nasceu três. Daqui a pouco vamos levar isso para lá. Olha lá. Três moquequinhas. Vamos lavar o chiqueiro. Deixar tudo organizado. Olha lá, caiu a água. Vou pôr daqui a pouco. Esse galo está aqui preso, porque meu pai comprou outro. Meu pai comprou outro galo e está aí solto no lugar. Vamos ver se a gente vê-lo que eu mostro vocês. Não dá para ver ali. Olha os coelhos. Não cria, gente. Isso aqui é duas fêmeas e esse daqui é o macho. Vamos lá para o chiqueiro. Desci aqui para mostrar para vocês como tudo está ficando verdinho. Tudo verdinho. Olha lá o galo. Tá bom que eu mostro o galo novo que meu pai comprou. Olha aí. Esse galo aqui. Olha. Ele está meio pelado assim, gente. Porque ele é um galo índio. O galo índio briga demais. Aí precisa de prender o... Deixa eu ver se o chiqueiro da porta está limpo. Eu acho que ninguém vai instalar ele. Eu vou agarrar para descer. Olha lá. Está estragando. Então a gente vai tirar ela daqui. Vai para o lugar dos leitão. Porque... Nós leitamos embora hoje mesmo. Tem essa aqui que eu pisei mesmo. Está prezando de 9, 10 quilos cada um. Eu vendi um para o homem separado. Não era para eu ter vendido, mas vendi. Porque já estava todas encomendadas. Essa daqui... Olha o meu dedo apareceu. Essa daqui que eu não ia deixar ela aí. Ela vai também, gente. Vamos lavar e vamos pôr um mesinho para isso. Olha aqui. Esse ninja de água faz uma ruaça. Vamos entrar aqui nas lavas. Chiqueiro limpinho. Agora eu vou buscar o comer para isso. Vamos lá em cima buscar. Vou trazer o comer para isso e a abóbora para a mãe desse. A mãe desse tem esse chiqueiro porque o cachaço que meu tinha que brotava aqui. Aí eu levo ele lá em cima para cruzar a porca. E hoje... Amanhã eu já trago ele já. Mas amanhã eu acho que eu trago ele. E essa porca vai lá para o que é chiqueiro. E aqui volta a ter outro capado. Só que aí primeiro eu me pôr o capado aqui. Vou rebocar o que é chiqueiro de novo. Porque está fraco o reboco. E aí... Aqui é mais bom para engordar porco. Fácil de lavar. E mais fácil. Vamos subir para pegar a abóbora para ela e ração para os leitões. E aí esses leitões estão comendo muita ração. Aí depois disso... Nós vai pegar os marrequinhos e vai pôr lá na casinha desse. Nova. Os marrequinhos que nasceu. E desmamar as mães desse. Que chega já de chocar. Vamos lá onde é que o meu senhor está. Vamos levar o cunho para isso. Acho que o meu balde está ali. Vai deixar ração aqui dentro e pede rato. Aqui na rosa costuma ter bastante ração. Aí. Fubá e soja. O que eu dou? Vou pôr dois finecão. Vou pôr embora hoje mesmo. Vamos levar a abóbora. Ali. Meu pai colheu. Feijão. As bolas. Eu não comprei a menina. Para andar nesse lugar aí. Preciso de bota. Olha ela meio que está verdinha. Vamos levar a abóbora para a mãe. Olha. Esse aqui tem um saco de abóbora. Vamos levar umas duas abóboras só para ela. Umas duas grandes. E ela come. E ela come abóbora. E isso aí dela come fubá. É bom que eu já levo esse balde. Porque eu já põe esse patinho dentro das minhas marrequinhas. Não sei. Gente, quando chove isso aqui fica uma merda. Patrícia. Por isso que eu falo que tenho que comprar uma bota urgente. Hoje eu vou comprar uma coisa na cidade. A gente mora bem perto da cidade. A cidade é naquele rumo ali. Tá, meu João. Já é de rumo dia 5 faz um mês. Tá aumentado. Mete o dente aí, meu filho. Mostra que você tem dente para alguma coisa. Isso. Vou dos leitões. Gente, dos leitões eu dou molhado. Eu ponho seco e depois eu jogo. Preciso deixa a gente tratar. Eu ponho seco e jogo água. Todos os leitões são bons de boca. Aqui não tem nenhum leitão que é tipo assim ruim de boca. Todos perfeito para comer. E eu esqueci a água ligada até agora. Você tem noção? Aqui é muito descibo. Eu ponho água porque essa raçanha ela embucha. Me engasgo, meu bicho. Daqui a pouco tem nada aí. Não diga a água, gente. Senão acaba a água da caixa. Já é a segunda vez que eu esqueço. Tem uma cachorra ali. Estou cismado com ela. Você está vendo a cachorra aqui? Deixa ela comigo. Você vai comer mais galinhas. Eu consumo ela. Mas ela não é aqui. É da nossa vizinha. Vamos pegar a galinha Zé. A gente vai pegar ela e pôr aqui dentro. Todas que estão chocando. Que é a arropiada. A arropiada não está, vocês acreditam? Mas a sedosa vai pra lá. Eu só vou levar os marrequinhos lá, lá pra cima. Tem marrequinhos nascendo lá na chocadeira também, nessa encilada amalhada. Olha que difícil de pegar. Não estou dentro do balde. Deixa as linhas. A gente vai prender. Senão fica chocando perna aí. Perdendo tempo. Aproveitar e vou passar lá. Pra nós ver se tem na chocadeira. Vamos prender aqui debaixo. Aqui tem bebido automático. E agora eu fiz. Vamos ver se na chocadeira tem. Vamos ver se já nasceu alguma coisa aqui. Não dá pra enxergar direito. Nasceu nada ainda, gente. Nada. Nenhum marrequinhos. Daí só os ovos que eu pus mesmo. Olha lá. Vamos lá solta. Vamos lá prender esses. Vamos lá pôr os fios aqui na chocadeira. Olha. Na chocadeira. Olha que está bonitinho. Tem ali, acho que quatro ou cinco. Vamos pôr esse aqui pra vocês verem. A gente precisa ler porque é bagunça, não? Está um pouquinho bagunçado. Tem uns pentinhos aqui na gaiola. Uma gaiola. Tem esses dois capons aqui que é pra matar. E aqui tem cinco mesmo. Vamos pôr eles aqui. E embora meus filhos pra casinha nova. Você tem que aprender a viver aí. Calma. Espia bastante. Mesmo só no começo agora. Uma, duas horas espia, mas depois para. Que bonitinho. Agora acho que tem oito. Tinha nove. Não morreu. Mais gente, estava tratando dos boi. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem aqui no comentário ideia de vídeos. E depois tem mais, gente. Tchau. 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 Tchau.